Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, aperte o sininho e vai vir uma nova atualização aí gente, tá? Um petzinho aí pra nossa alegria, então a gente vai vir aqui com o novo Airframe, vai estar disponível hoje. Então a partir do meio-dia eu vou sair em live e vou ficar até a noite com vocês, então vai ter sorteios, vão tirar dúvidas e vamos farmar a nossa centrinha aí. E vamos dar uma olhadinha, tá? O link da matéria tá aqui no descritivo, quem quiser ler com mais calma aqui, sobre o que vai acontecer hoje aqui no nosso Airframezinho, show! Seguinte, bonitona hein? Tá parecendo uma mag, né? Rapaz, bonita, interessante, vamos lá ver aqui sobre ela, ler um pouquinho sobre ela. Olha lá, um novo Airframe chega ao sistema de origem, tão belo e mortal quanto as gemas fractais usadas em seu combate. Experiencie um novo tipo de missão que fará com que você defenda objetivos conectados pelo Void em Marte e Vênus e adicione a centrine. Olha aí gente, então a gente vai ter aí uns... Missão de defesa, né? Missão de defesa em Marte e Vênus, tá? Bem como suas novas armas tradicionais. Ao seu arsenal com autorização do último desejo de centrine. Beleza? Olha lá. O novo Airframe centrine, complete a Fortaleza de Cristais. O poder cristalino de centrine presta suporte aos aliados no campo de batalha e ao combate, apenas aumenta seu encanto fractal. Adquira a nova coleção da Fortaleza de Cristais no dia do seu lançamento, que vai ser hoje. Beleza? Aí mostra um pouquinho sobre o Airframe, capacete e tal. Olha gente, olha que interessante, habilidade, vamos ler um pouquinho sobre a habilidade dela? Passiva. Quando o centrine coletar um orbe de vida, uma aura a envolverá constantemente. Fornecendo vida adicional ao longo do tempo. Rapaz, hum... Vai ser difícil ela morrer, hein? É quase um grace, né? Um graciosidade nela. Interessante, hein? Ó, primeira habilidade, tá? Corte e aturdor inimigos com uma explosão de cristais. Infligem o status de sangramento. Inimigos afringidos por esse efeito de status têm a chance maior de concederem orbes de vida e energia. E essa habilidade, Fractured, Blast, né? É ela que vai estar disponível pra colocar no helmet, tá gente? Então tem 50% de força dela. Seguinte, a segunda habilidade da centrine, né? Centrine envolve-se a si mesma e aos aliados próximos com a proteção cristalina, que gradualmente se decompõe. Mortes e assistência aumentam o poder defensivo da proteção. Tá, entendi. Terceira habilidade. Mobilize uma gema que dispara feixes prismáticos. A gema tem como alvo os inimigos que estão sofrendo dano das armas de centrine e seus aliados. Beleza? Feixes, seus feixes, né? Infrigirão efeitos de ignil, glacial, tóxico e elétrico. Ó, que gente, interessante. Sabe nossos mods Arcon? Arcons, né? Pode usar nela, hein? Eita, tá precisando de tudo. Igneo, glacial, tóxico e elétrico. Caramba, ela é praticamente um Lavos. Ó, a chance de status e a duração do status aumentarão para aliados próximos. E aí o Prismatic Gen é a habilidade da centrine a ser usada na Railjack. Tá? E a nossa Ute, que centrine invoca fractais e cristais que perseguirão os inimigos. Ao atingi-los, os fractais paralisarão os alvos em formação cristalinas. Atire neles e causará um aumento de dano. Rapaz, você já vai congelar eles? Hum, interessante. Será que ela vai, tipo, congelou? Bom. É tipo uma Ute. Lembra a nossa Ute do Frost? Caraca. Rapaz, parece ser interessante. Vamos ver na prática, né? Que eu tô lendo e gostei, tá, gente? Bom, aí vai ter aqui um pouquinho sobre o novo modo da missão. Que fala um pouquinho sobre defenda os amantes em voltos em cristais, em Marte e Vênus. É defesa. Missãozinha de defesa, gente. Então a gente vai estar aqui, ó. Ah, olha o que interessante também aqui, gente. E vai vir aqui... É, confesso que não gostei. Eu achei meio estranho. Essa skin do... Rapaz, sei lá, né? Um besouro. Então, a skin do rino, tá, gente? Olha lá. Skin do rino aqui, um besouro. Bom, gente. Vai ser um videozinho curto, tá? Então, se você quiser ler um pouquinho mais sobre a matéria, mais detalhes. Gostei. Porque, aparentemente, esse personagem vai ser interessante, tá? Então, a gente vai nada. Deixa o like no vídeo. E a partir do meio-dia eu vou estar em live aí. E já vou avisando aí quando a gente estiver lançando na atualização. Mas deve vir aí, ó. Meio-dia, uma hora, duas horas. Falou? Deixa o like no vídeo. Aproveita e vem formar aí. A gente vai até a noite, tá, gente? Do meio-dia hoje até... Até as onze da noite. Falou? Deixa o like no vídeo. Eu espero você na nossa livezinha. Falou? Até mais. Tchau. Aproveita aí. Hoje dá pra formar umas coisinhas aí com a gente, hein? Falou? Tchau, amor. Tchau. Tchau, tchau.